Imagine comigo um cacho de uva, bem bonito, aquela uva bem rosada, bem bonita. Imagine que você está colocando essa uva agora na sua boca e você está mordendo essa uva e sentindo esse gosto maravilhoso dentro da sua boca. Conseguiu imaginar a cena? Conseguiu vivenciar a cena? Pois é, eu estou falando de uva porque hoje eu quero falar sobre o resveratrol. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, aqui do canal Nutrição, Alimentos e Cia e Indústria da Saúde Brasil. O resveratrol é uma molécula muito importante, muito eficaz no combate, por exemplo, ao envelhecimento precoce. Por que a uva é rica em resveratrol? Resveratrol na verdade é produzido na uva como um sistema de defesa contra os predadores. Ou seja, ela é um antioxidante natural produzido pelas uvas e alguns outros alimentos. Alguns estudos que foram feitos demonstraram que a molécula de resveratrol tem um poder muito grande contra o envelhecimento das nossas células. Especialmente na replicação do DNA celular e mais específico nos telômeros. Telômeros é o finalzinho de um gene de um DNA que diz respeito à sua longevidade. A molécula de resveratrol se mostrou eficaz contra os efeitos nocivos do envelhecimento. Você vai envelhecer de uma forma mais tranquila e mais amena, não com tanta agressividade. Não é à toa que o pessoal que utiliza uva e utiliza o vinho, principalmente nas dietas do Mediterrâneo, essas pessoas são pessoas mais longevas. São pessoas que vivem mais tempo do que os demais do globo terrestre. Como é que você vai adquirir resveratrol? Ou você come uva com casca e tudo, porque o resveratrol está na casca da uva, ou você toma uma taça de vinho por dia, ou você pode suplementar o resveratrol. Hoje você pode suplementar resveratrol comprando cápsulas de resveratrol nas farmácias de manipulação ou até mesmo importando esse produto. Lembrando mais uma vez, o resveratrol é um antioxidante muito importante que trabalha na questão do DNA celular, principalmente dos telômeros. Essas dicas são muito importantes, dicas rápidas, mas importantes. Agora, se você quiser ter um conhecimento profundo sobre terapias alternativas, terapias complementares, você pode simplesmente fazer um curso de naturopatia clínica avançada. Esse curso é apenas dois anos. No final desse curso, você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você pode trabalhar na área da saúde natural como um terapeuta naturopata. A naturopatia está cadastrada no Cadastro Brasileiro das Ocupações, que é o CBO. Ou seja, é uma profissão. Naturopatia, inclusive, está dentro do programa do SUS, que já incorporou agora cerca de 29 terapias alternativas complementares para trabalhar em conjunto com a medicina alopática. Então, se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade de se tornar um terapeuta naturopata, trabalhando com terapias naturais, usando métodos naturais para resolver problemas de saúde e também para prevenir doenças. Você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia. Esse curso é totalmente online, do conforto do celular. Você vai fazer pelo seu smartphone, pelo seu tablet, pelo seu computador. As aulas são ao vivo e são muitas as disciplinas que você vai aprender nesse curso. Inclusive, como gerenciar o seu próprio negócio. Você pode abrir a sua própria clínica, ter os seus clientes, pacientes, atendê-los, ensinar esse pessoal como ter saúde, resolver problemas de saúde também. Então, essa é a sua oportunidade, uma profissão que está crescendo cada vez mais no Brasil, porque as pessoas estão cansadas de tomarem remédios de farmácia, remédios químicos que mais trazem prejuízos do que, na verdade, melhoria de saúde. Não perca essa oportunidade, liga no telefone que está aqui embaixo e fale com o terapeuta João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia.